Guajajajá, ó, tá saltando. Guajajajá. Guajajajá. É, isso deve ser aqui. A doida é outra? Eu acho que é a do aeroporto. Não, é a do... Não, é a do... A do lado do pau de ali? Do Celiêres ali, ó. É, será que... Não, eu acho... Ui, que isso? Que isso? Que doente! Essa menina! Meu Deus! Meu Deus! Não, meu Deus! Arma na mão, facada! Arma na mão, satanás! Tinha que ser meu primo mesmo, doente do caralho. Por cima da moto. Não, ele dormiu, né, fila da puta? Não, que... O que que eles... Eles tentaram... Eles jogaram pra cima do carro! O que que vocês aprutaram, facada? Deus, cara. Cara, a questão... Eu tava masturbando ele, véi. Ai! Eles pegaram a gente no momento ruim. Sério? E por que tu não me chamou pra te masturbar, então? Tu quer? Vai eu e tu ali agora no beco? Nossa! Agora? Não sabe por um passo. Aham! Eu duvido! Romaram merda, facada. Vamos ali, então, no beco. Deixa eu ver se é a verdade. Vem aqui, então. Vem aqui, bebê. Ah! Se chamar de bebê, tem que botar pra mamar, viu? Eu vou. Vou te botar agora. Vamos dar aquela caixa de papelão ali ainda. Na caixa de papelão? Facada! Tu vai me jogar assim? Chamar de ponta cabeça. Aham! Igual Mary Jane e Homem-Aranha. Ai, caralho, caralho! Tu escolhe o lugar. Vou deixar tu escolhendo. Não, pô. Tu não é o... Aqui no canto, aqui, ó. Aqui no canto? É. Nossa, assim, assim mesmo? É. Aqui, senão, eu vou te matar. Se tu fazer muito barulho e alguém ouvir, na moral, eu vou correr e vai dar uma merda do caralho. Tem que sair no sigilo, então. Eu vou te fazer assim, eu mato a polícia, mato tu. Caralho! Não, calma, então. Não, calma. Não precisa ficar nervoso, entendeu, bebê? Ele... Não, pode ficar tranquilo, tranquilo. Não, mas tomei nervoso, assim. Faz tempo que eu não faço essas coisas, entendeu? Nossa. É que, cara... Olha aqui o papelão aqui, ó. Nossa, o que é isso? Ó, tá vendo o papelão? Marcão, ragabum, eu vi, viu? Tá vendo, ó? Que isso? Olha esse papelão. Eita facada! O que foi? Não, é... Tu tá armado aí, né? É uma fojitinha. Nove milímetros. Não, mas... Nove milímetros? Nossa, mas... Não, mas... Vai com força, vai com força, facada. Não dá, já tô no meu máximo já. Bora, facada! Tu é homem, é um saco de batata, caralho! Bora! Mete essa porra! Bora, caralho! Não, bora, bora, facada! Mete, mete, mete! Cara, eu sou o broche, eu não consigo. Não, facada não. Não, facada. Eu não consigo, eu não consigo. Eu sou o broche. É sério isso? Velho, mete com força, medalha de murro! Me dá de murro na costela! Como assim, já? Já, já... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tô cabelo, cara! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tô cabelo, desculpa aí, cara! Facada! Deixa eu limpar, deixa eu limpar, pelo menos. Caralho! Não, passa um pano aí, porra! Caralho, que isso, cara! Caralho, porra! Eu sei que meu cabelo tava hidratado e eu tô de delineado, porra, mas... Eu tenho problema, eu tenho problema, velho. Caralho, não, desculpa, né? Eu tenho que pedir desculpa. Por quê? Não, porque eu tô de delineado, né? Tô cabelo hidratado, na próxima vez eu venho mais feia, entendeu? Não consegui, eu não sou broxa, não, tá? É que você é muito gostosa, eu não consigo aguentar. Não, não, tá tranquilo, não, eu, tipo... Isso aqui morrer aqui, entendeu? Não, relaxa, relaxa. Se você quiser tentar de novo aí, a gente tenta, relaxa. Não, não, fecha, eu tô vendo que você até tá tremendo aí, não precisa ficar assim. Não, relaxa, relaxa. Caralho. Tô meio nervoso só com a situação. Não, fechou, fechou, tá tranquilo. Tá tranquilo? Aham, não, tá tranquilo. Já tô acostumado, já te vi namorado broxa. Já? Aham, aham. Fechou, fechou. Você não fez isso já. Rapaziada. E aí, gente, caralho. Tinha um rato ali no beco, velho. Conseguiu matar o rato. Matamos, matamos o rato. Cadê o Zezinho? Ah, perfeito. O azul levou. Eita. Matou a moto aqui. Não é tua moto não? É a moto. Ih. Aí, ó. Ih. Meu... O que é isso? O que? Minha irmã, olha pra nós aqui. O que foi? O que é isso? Nunca tinha visto a sua boca branca. O que é na minha boca branca? Tem nada aqui branco não, tá doida? O que é isso? Esse matão seu tá meio borrado. Não, o que tá borrado o que, gente? Não, quer retocar, minha irmã? Quem é isso? Peraí, deixa eu retocar aqui. Cadê? Tá dentro do meu carro a minha bolsa. Pera. Pois, retoca. Deixa eu pegar. Se eu me virar e ver essa boca desse jeito de novo. Ui, pera. Cadê? Deixa eu retocar aqui no retrovisor. Aham. Aham. Meu Deus. Aham. Pronto. Retocou. Acho que tô retocada. Pronto. Eita, ele chega e voltou. Voltou. Ih. Aí. Aí, vê se tu consegue pegar lá a moto. Não sei o que eu vou agora. Vou lá. Uhum. Valeu, valeu. Ó, meu moleque tava dormindo, porra, aqui. Quem tava dormindo? Quem? Tô, acho que quem tava dormindo. Bora.